Se você souber, me ajude a cantar. Eu tenho certeza que muitos conhecem. Ao gemado fui e preso... A Guaranha. Oh, quão triste eu andei. É sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Cante. Tocou-me Jesus. Tocou-me de paz. Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou. Livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo. E senti o seu terno amor. Tenho achado paz e vida. Pra sempre cantarei em seu louvor. Quero ouvir você. Tocou. 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 Tocou-me da escuridão. 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 Amém.